Eu sou Viva Maré Sou nordestino, sou um cara de fé Eu sou Viva Maré Eu fui criado pescando nas maré Eu sou Viva Maré Sou nordestino, sou um cara de fé Eu sou Viva Maré Eu fui criado pescando nas maré Eu sou da terra do petróleo Onde tudo se pode contemplar o seu viver Tapesco, caranguejo, tem até os seus coqueiros Nas paisagens da maré Rego Maré é minha cidade Só tem felicidade Como eu gosto de você Rego Maré, nunca te esqueço Guardo que sempre é meu peito Eu te contempo pela fé Rego Maré, nunca te esqueço Guardo que sempre é meu peito Seja lá o que Deus quiser Eu sou Viva Maré Sou nordestino, sou um cara de fé Eu sou Viva Maré Eu fui criado pescando nas maré Eu sou Viva Maré Sou nordestino, sou um cara de fé Eu sou Viva Maré Eu fui criado pescando nas maré Eu sou da terra do petróleo Onde tudo se pode contemplar o seu viver Tapesco, caranguejo, tem até os seus coqueiros Nas paisagens da maré Rego Maré é minha cidade Só tem felicidade Como eu gosto de você Rego Maré, nunca te esqueço Guardo que sempre é meu peito Eu te contempo pela fé Rego Maré, nunca te esqueço Guardo que sempre é meu peito Seja lá o que Deus quiser Aleluia Es GRAV 유명agem Éную É� É É É É É É É É